Música 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 Se nós morrermos fora da saída, é fazer, vale a pena Se não é fora, que força não importa, por você, eu faço o reto de mais Se nós morrermos fora da saída, é fazer, vale a pena Se não é fora, que força não importa, por você, eu faço o reto de mais Posso esperar, posso esperar, posso esperar Entre razões e emoções, a saída é fazer, vale a pena Se não é fora, que força não importa, por você, eu faço o reto de mais Entre razões e emoções, a saída é fazer, vale a pena Se não é fora, que força não importa, por você, eu faço o reto de mais Não importa, por você, eu faço o reto de mais Se não é fora, que força não importa, por você, eu faço o reto de mais